Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te abençoe imensamente. E a toda a sua família. Hoje eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Braz, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Amanhã, às 19h30, em todos os templos, nós vamos abrir o jejum para a definição da sua vida. Nós estamos caminhando para o final do ano e nós queremos viver o poder de Deus ainda mais e ter situações que precisam de definição realmente definidas. E nós vamos passar 12 horas clamando em jejum, em oração, em vigília. Vamos iniciar amanhã, às 19h30 e vamos dar início ao encerramento às seis e meia da manhã de sexta-feira, que é feriado. E domingo, em nome de Jesus, nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Em dois horários eu vou estar, às nove da manhã e às 18h, celebrando a Santa Ceia do Senhor, abençoando a todos os dizimistas com consagração, abençoando e esta é a maior reunião da igreja. Quem não toca no corpo do Senhor, realmente não tem parte com Ele. Então, prepare o seu coração, o seu espírito e priorize a Deus. e tenha no teu, dentro de você, um desejo de se aproximar do Senhor, de crescer nele. Busque-o enquanto você pode achá-lo. Invoque-o enquanto Ele está perto. Busque-o em primeiro lugar. e todas as coisas, biblicamente, essa é uma promessa, serão acrescentadas na tua vida. Olha o que diz aqui, em Hebreus 10, do versículo 35 ou 39. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Começa dizendo, não abram mão da confiança, não deixem de confiar, permaneçam confiando em Deus. Porque quando uma pessoa confia, ela confia em Deus, ela é ricamente, como está escrito aqui, recompensada. Ela vive as promessas, ela é honrada, ela é colocada por cabeça, a vida dela é prosperada. Mas, quando uma pessoa desiste de confiar, ela desiste? E qual será o resultado disso? Fracasso? E a Bíblia continua, vocês precisam perseverar. Tem gente que não entendeu isso aí até hoje. Vocês precisam perseverar. Nós não vamos vencer com estalhinhos de dedos. Não é no estalar de dedos. É perseverando, perseverando, perseverando. E perseverando e resistindo. Insistindo. Alguns, por pouco, desistem. Abrem mão de Deus. Param no meio do caminho. Olham para a direita. E a Bíblia diz, não olhem para a direita, nem olhem para a esquerda. Não retrocedam. Prossigam, prossigam, prossigam. Vocês devem perseverar. Fazer a vontade de Deus. Para que possam receber dele a vitória, os benefícios. É o que está escrito aqui. Vocês precisam perseverar. De modo que, quando estiverem feita a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Como é que Deus vai cumprir com o que ele prometeu na vida de uma pessoa que não persevera? Que não é comprometida com ele? Hã? Que não permanece esperando por ele. Hã? Aí ele continua. Em breve o Senhor virá. E o justo deve viver pela fé? O justo deve viver pela fé? Não é pelo que ele está vendo. Mas, por aquilo que o Senhor falou? Ele tem que crer? Felizes são os que não viram, mas creram? A fé é viva, a fé é verdadeira, a fé que muda, a fé é sobrenatural. É crer. Entendeu? Para poder ver. Agora, se você precisa ver para poder crer, isso é fé natural. Qualquer um, qualquer pessoa age assim, pode agir assim. Como é que você vai viver o poder de Deus se você não persevera? Se você não faz a vontade dele? E a vontade dele é que você persevere. Como é que ele vai cumprir com o que ele prometeu na vida de uma pessoa que não dá continuidade? Hã? O justo viverá da fé. É da fé. Ele espera por Deus. Ele crê nas promessas do Senhor. Porque se você se envolver com o que você está vendo com problemas e ladainhas, você desiste. E é fracassado, é destruído. Olha aqui. É, mas o justo viverá pela fé e se retroceder, não me agradarei dele. Tem pessoas que o Senhor está deixando bem claro. Eu não tenho me agradado de você. Você não tem me agradado. Porque você retrocedeu. E pessoas que retrocedem desagradam a Deus. Pessoas que retrocedem não prosperam na vida. Tem gente que acha que é assim. Um dia ele vai à igreja, vai lá, depois para tudo bem. Ele vai, ele se batiza, quer dizer, ele se casa com Deus. Ah, no outro dia ele já está no mundo fazendo outra coisa. Um dia ele recebe uma unção para realizar algo para o reino. No outro dia ele já está fazendo qualquer outra coisa no pecado, pisando na unção. O justo viverá da fé e se ele recuar, se ele retroceder, não me agradarei dele. Ei, você ouvir de alguém, de um ser humano, olha, não estou me agradando de você uma coisa. Mas você ouvir de Deus, do Todo-Poderoso, daquele que tem o poder de levantar e de derrubar, de dar a vida e de matar. Eu penso que isso deve te levar a pensar. Você deve pensar. Você tem agradado a Deus. Se você recuou, você não tem agradado a Deus. Mas responda você, para você mesmo. Você tem agradado a Deus? Você sabe qual é a vontade de Deus? Você está nela. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Por que o Senhor não se agrada daquele que recua? Porque esses são destruídos. E o Senhor não, o Senhor Jesus não foi à cruz para você ser destruído. O diabo se irandar com a tua vida e arruinar com tudo. Mas é impossível. Aqui, olha. Só se eu... Nem rasgando essa página. Isso vai mudar, porque isso foi dito pelo Espírito Santo. E tudo pode passar. Mas o que o Senhor falou não passa. Quem recua, quem desiste, quem não persevera, é destruído. É destruído. Não adianta. Uma pessoa pode até tentar vender a imagem de que ele tomou a direção oposta, mas está tudo bem com ele. Ele está feliz da vida. Está tudo dando certo com ele. Isso é impossível. Porque a palavra de Deus garante que o que recua é destruído. Os que retrocedem são destruídos. Mas os que creem são salvos. São abençoados. Entendeu? A Bíblia diz, não eu, Que aqueles que deixam o Senhor, seus nomes são escritos na areia. E alguém pode parar e dizer assim, Mas eu não deixei o Senhor. Ei, se você saiu do propósito, da missão, Se você saiu da direção de Deus, Você já deixou o Senhor faz tempo. Não adianta se enganar. A Bíblia diz, não se engane. E não se deixe enganar. Talvez você está lutando para fazer uma coisa, Que Deus já deixou bem claro. Você está no caminho errado, Na direção errada, Fazendo a coisa errada. Eu não vou te abençoar. E você está dando guinadas. Você está fazendo de tudo para fazer isso dar certo. E Deus já deixou bem claro, Não deu, E não vai dar certo. Não deu até agora, E não vai dar. Não adianta continuar insistindo. Não adianta. Viu? E não adianta você tampar o sol com a pineira, Tentando fazer, Eu vou fazer, A vontade de Deus, Mas do meu jeito, No lugar que eu quero, Do jeito que eu quero. Isso é uma estupidez. Quando Deus nos chama, Com propósito, Para uma missão, Num lugar, Numa direção, Você pode rodar. Você pode fazer, E fazer, E desfazer, Não vai ter o resultado, E a realização. Porque Deus não está apoiando. E para a gente ser bem sucedido, Para sermos bem sucedidos, Precisamos do apoio de Deus, Da benção de Deus, Da direção de Deus. Não entendeu? Precisamos estar dentro, Da vontade de Deus, Para a benção, Para as bençãos, Nos acompanhar. O Senhor não tem prazer em quem recua. Nenhuma desculpa justificativa é aceitável para Deus. Deus não tem prazer naquele que recua. Os que recuam são destruídos. Ouviu isso? Eu vou ler. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos. Quem retrocede é destruído. A Bíblia está dizendo que quem retrocede é destruído. Mas os que creem e perseveram são salvos e abençoados. Usa a tua cabeça. Não vai à base de religião. Não seja a Maria, vai com as outras. Não vá por opiniões. Por blá, blá, blá. Vá pelo que diz a palavra. Não seja guiado por emoções. Não seja guiado pelo seu coração. Seja guiado pela palavra. Para para ouvir o que diz a palavra. Não se engane. Para de tentar se enganar. Tentar acreditar, se enganando. Que está tudo bem. Que tudo vai terminar bem. Você, se você recuou, retrocedeu. Se você não voltar. Você será destruído. Se já não estiver sendo. Destruído. A tua vida não vai sair do lugar. É um engano. Entendeu? Você precisa da bênção de Deus para viver o poder de Deus e ter uma vida abençoada e bem realizada. Senão, você vai insistindo na força do braço. Enquanto você tiver força, você vai. Mas vai chegar um momento que talvez não tenha mais. E aí? Se não tiver a proteção de Deus, o que você vai fazer? Se volta para Deus. Não seja enganado. Pelo diabo e pelos seus instrumentos. Ouça a voz de Deus. Você sabe que Deus está falando com você. Hum? Você sabe. Deus está falando com você. Ele está entrando aí. Na sua casa. Está falando com você. Isso é uma grande prova de amor. Ainda que a palavra seja dura. Isso é uma grande prova de amor. De Deus para com você. Ele está te corrigindo. E sabe qual é a boa notícia? Ele corrige quem ele ama. Então, se Deus está te corrigindo, é porque ele te ama. Se ele ainda fala com você, é porque ele te ama. É porque ele se importa com você. E ele não quer que você seja destruído. E vá parar no inferno. E tenha uma vida miserável, decadente. Se levanta. Se volte para Deus imediatamente. Se volte para Deus imediatamente. Em nome de Jesus. Se você crer, desejar, quiser orar comigo. Eu volto já para nós orarmos. Raquel, como era a sua vida antes de chegar no Ministério Mudança de Vida? O que mudou de lá para cá? Como era o seu casamento? Como era tudo? Bispo, minha vida era muito difícil. Minha família. Era só lágrimas na minha casa, doença. Tudo muito difícil. E agora dia 16, são oito anos que eu estou na igreja. E tudo mudou. Tudo mudou. Raquel, seu casamento. Seu marido tinha um problema seríssimo com o alcoolismo. Você disse que era uma situação tão difícil que muitas vezes, quando ele entrava dentro de casa, você e as crianças, a situação era tão difícil, que às vezes vocês, se estivessem rindo, paravam, cada um procuravam um canto devido à situação, à opressão que vocês viviam. É verdade. Eu nasci em lar evangélico. Minha família toda, meus tios, minha família toda. E eu acabei me casando com uma pessoa muito especial. Eu gosto muito dele. Eu amo ele. Mas tinha um problema seríssimo com bebida. E foi se agravando, foi se agravando muito. E chegou num ponto que não tinha condições. Quando ele entrava em casa, a gente escondia, entrava tudo no quarto, fechava a porta, esperava ele adormecer para a gente sair. Era muito difícil. E como era assim, ele era uma pessoa muito autoritária, assim, pela bebida, então, meu filho, quando a professora falava alto na sala, ele entrava embaixo da mesa. E aí eu fui chamada na escola para saber o que estava acontecendo e tal. E aí meus filhos iam no psicólogo, eu também. Era tudo muito difícil. Um caos. Você chegou, você entrou de cabeça, mesmo morando fora, participando de todas as campanhas, participando das reuniões de família, de tarde da mulher, buscando a transformação dessa situação. Sua família, de um modo geral, e a libertação do seu marido. Isso era algo que parecia impossível acontecer. Quantos anos estava assim? Ficou assim, bispo, 23 anos. Quantos anos, gente? 23. O que aconteceu depois? Eu cheguei aqui na igreja, a primeira vez, e quem me atendeu disse assim, isso pode ser mudado, Deus muda isso. E eu achei aquela palavra muito interessante, né, e me agarrei a ela. E tudo que tinha, eu participava. Só que, eu até estive aqui conversando com o senhor, que eu fiquei muito bem. Eu fiquei bem, tudo aquilo acontecia, ele já não me atingia mais. E aí, em seguida, eu fiquei incomodada. Falei, nossa, eu estou bem, está tudo indo bem, mas e essa situação? Tem que mudar, né? Aí, comecei, então, a colocar mais força. E quando começava um trabalho, bispo, falava assim, olha, tal dia vai acontecer isso. Três dias antes eu jejuava. Pra chegar aqui, pra começar. E assim foi, todas as vezes. Aí, na última vez, eu comecei, até foi um dia que a bispo esteve aqui, eu comecei a jejuar esses três dias e não parei mais. Aí, era novembro, eu fiquei até o final da campanha, dia 18 de março. Em jejum? Jejuando todos os dias? Todos os dias. Eu falei, enquanto essa situação não mudar, eu não vou parar. E a situação agravou muito mais. E piorava, e piorava, eu falei, eu não vou parar. Tudo pra fazê-la desistir? Tudo. Só que eu falei, enquanto eu viver, eu vou tentar. E foi aí que mudou. Graças a Deus. A libertação aconteceu? Aconteceu, e hoje, bom, o senhor viu lá, né? Você tem um livro que se chama, como é que chama o livro? Meus Cem Dias. Meus Cem Dias. O livro dela chama assim, um livro familiar. Não é um livro que ela tá lançando, é um livro, quem sabe no futuro. É um livro que, familiar, que está escrito assim, Meus Cem Dias. E é um livro que me emocionou muito. Porque dentro daquele livro tem a história, toda essa história, e tem uma mensagem dela, dos filhos, pro papai. O filho trazendo uma mensagem pro pai, colando a foto do super-homem, que hoje é o super-homem, hoje o pai é o super-homem dele. Aquele filho que, no decorrer desse processo, tinha traumas e etc. Mensagem da mãe dele, do orgulho. E ela colocou o título desse livro, Meus Cem Dias. Porque foi cem dias de jejum e oração, sem cessar em busca dessa vitória. Olha o que ela tá dizendo. Cada trabalho que a igreja, dizia que ia começar o jejum, a campanha. Se ela começou em novembro, ela participou da campanha da mudança, todo mês de dezembro, entrou nos meus projetos de conquista, naquela corrente de oração, de jejum contínuo, antes do trabalho. Antes de dar início ao trabalho, ela já estava em jejum pelo trabalho. 22, 23 anos vivendo a situação. Hoje, houve uma transformação. É a coisa mais linda. Vou pedir pra ela trazer esse livro, pra mostrar, porque ela teve comigo há umas três semanas atrás, e ela me mostrou, e eu olhei, me emocionei muito de ver toda a história ali. Enfim, tantas coisas mudaram. Houve uma transformação. Houve. Inclusive, bispo, no jejum da mudança, no dia 31, ele estava bebendo, bebendo, mas eu falei assim, não tem problema, minha situação vai mudar. Vai mudar. E no dia 1º, mudou, gente. Ele não bebeu mais. A partir do dia 1º, não bebeu mais? Foi. No dia 1º, ele deu um problema lá, e ele começou a passar mal. E dali foi, até que ele deixou. A história dela não se resume só nisto. Ela participa fielmente de todas as campanhas, e principalmente meus projetos de conquista. Dos projetos de conquista, tem conquistas maravilhosas. de projetos, imóveis. Tinha um projeto, agora, que ela tinha o desejo de ter uma escola. Uma escola de? Informática e robótica. Informática e robótica. E tudo isso, cada ano, você vem alcançando. Graças a Deus, cada ano. E aqui, é minha casa, sabe? Assim, eu me sinto muito bem. É o lugar que eu quero estar, sabe? É muito bom. Deus é muito bom. Abençoado. Amém, abençoado. Para Jesus. Momento da oração. Deus de Israel, eu oro por esta vida. Que talvez tenha se enganado. Acreditando que tudo vai dar certo. Na direção errada, fora do propósito, fora da missão, fora da direção, fora da tua vontade. Mas tudo bem, vai dar certo. Aí, encontra instrumentos usados pelo diabo, para tentar convencê-la de que, tudo bem, vai dar tudo certo. Sim, não é bem assim. Vamos interpretar a Bíblia ao nosso modo, ao modo carnal, ao que nos interessa, ao que é conveniente. E o diabo quer convencê-la que, tudo bem, continue assim, vai dar tudo certo, continue assim. E é uma mentira, Senhor. Está escrito que quem retrocede, quem recua, é destruído. Quem recua, é destruído. Quem recua, é destruído. A tua palavra diz, não abram mão da confiança, permaneçam confiando. Vocês precisam perseverar. O justo viverá da fé e se recuar, eu não me agradarei dele. Os que recuam, são destruídos. Passa do teu sangue sobre essa vida. A única maneira do Senhor cumprir com o que prometeu, como está escrito aqui, é a pessoa fazendo a sua vontade. A sua vontade é que ela resista. Que ela espere pelo Senhor, que ela confie no Senhor, que ela persevere no Senhor. Quem justifica é o Senhor, quem honra é o Senhor. Passa do teu sangue sobre ela e ajuda ela a entender. E a se posicionar imediatamente. Porque enquanto ela insistir em fazer as coisas do jeito dela, da forma dela, na direção dela, não há sucesso, não há vitória. Queima ela do alto da cabeça, planta dos pés, tira essa cegueira espiritual, essa mornidão. Tira, Senhor, esse bloqueio mental. Todo esse espírito estúpido que cegou o entendimento dela, de maneira a levá-la a acreditar. Que fazendo ao modo dela, tudo vai terminar bem. O Senhor está dizendo, não, 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 não vai terminar bem. Você precisa voltar onde caiu, você precisa se consertar, você precisa voltar, você precisa fazer aquilo que eu determinei para você. Ajuda, meu Pai, que ela entenda e não seja destruída. Passa do teu sangue sobre ela e dê força, ânimo, saúde mental, para que ela possa se posicionar. Ajuda, ajuda, ajuda se ela não tem força, dá força a ela, se o orgulho não deixa. Que ela pise nesse orgulho, nessa arrogância, que ela não se preocupe com o que vão dizer, com o que vão falar, mas que ela se humilhe agora, porque os humilhados serão exaltados. Abençoa ela com esse entendimento. Lares, famílias, abençoa. Todos que nos pedem orações por cartas, e-mails de escrivida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV, a água, azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, alimentos. Eu consagro agora e determino vitórias, milagres. Eu determino saúde mental, emocional, física e espiritual sobre cada um. Eu abençoo a todos com força, com paz, com entendimento. Abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. Que sejam muito abençoadas e prosperadas essas pessoas. A tua palavra diz, dá e servos a dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando é o que vai voltar. E é verdade, quando uma pessoa dá, ela vai receber em abundância, desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe essa atitude e leva a vencer. Deus abençoa todos. Onde esse programa estiver chegando, que entendimento, libertação, despertamento, mover do teu espírito, estejam chegando e acontecendo, para a glória do teu nome. Obrigada a Deus, amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11, 3296-9449. Celso Garcia 7, 77 Nubrais, é onde eu fico. E onde vou estar hoje, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Amanhã, também, às 19h30, em todos os templos, com o início, abrindo o jejum, para definição da sua vida, em nome de Jesus. E domingo, Santa Ceia do Senhor e consagração dos dizimistas, em todos os nossos templos. E eu vou estar realizando, eu vou realizar duas reuniões. Uma às 9h da manhã e outra às 18h. Deus te abençoe muito, conte conosco, se volte para Deus, Ele te ama. Se Ele não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Amanhã, às 19h30, início do jejum da definição da sua vida. Com o encerramento, dia 2, sexta-feira, das 6h30, às 7h30 da manhã. Você que precisa de uma definição para a sua vida, apresente em oração ao Deus vivo neste dia. Clame e busque ao Senhor a resposta. Serão 12 horas de jejum e clamor, com o propósito da solução para a sua vida. Clame a mim e responde-te-ei.